Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo um passeio aqui em São Paulo, né? A gente tá passando esse período aqui, não estamos na praia ainda, estamos aqui na rodovia Fernão Dias, tá vendo aqui pessoal? A rodovia. E aqui ó, vai sentido Mariporã, tá? Aonde a gente vai fazer ali um passeio no Pico do Olho d'Água. Então, tava com muita saudade de gravar e eu não quero deixar aí vocês na mão. Então, vocês que moram aqui próximo de São Paulo, como eu. Então, por exemplo, quando a gente tá em Maranduba e Ubatuba, pra chegar até o centro de Ubatuba é uns 25 km. Da mesma forma aqui, a gente mora aqui atrás, até chegar lá no Pico do Olho d'Água, que é um lugar muito bonito que eu quero mostrar pra vocês. É 25 km também, tá certo? Então, bora lá pro passeio. Lugar muito bonito, tá? Lindo mesmo de se ver. E vai ficar uma dica aí pra vocês, tá certo? Bora pra lá? Então, bora. Vem comigo. E vai ficar uma dica aí, tá? E vai ficar uma dica aí, tá? E vai ficar uma dica aí, tá? Opa, pessoal. Resolvemos parar aqui antes de chegar lá no Pico do Olho d'Água. Porque o Pico do Olho d'Água é o seguinte, tem dois momentos muito bons lá. Tem o momento da manhã, você vê o nascer do sol e o pôr do sol. Nós vamos tentar pegar o pôr do sol. Então, agora são quase 4 horas da tarde, nós estamos segurando um pouquinho aqui. Aproveitamos pra parar nesse lugar. Olha só pra vocês verem, pessoal. Onde que eu tô? Trouxe uma cadeira. Olha aqui minha família. Tá vendo? Então, aqui, ó. Se divertindo. E olha só essa praça. Eu deixo até como dica, você que mora aqui nas proximidades, né? Nós estamos aqui no bairro de Mariporã. Então, nós estamos aqui no bairro de Mariporã. Olha só que praça gostosa, gente. Muito bom pra criança mesmo. Sabe? O pessoal bem educado. Temos aqui a viatura de polícia passando aqui, olhando. Olha assim o tamanho disso, gente. Olha aí. E o pessoal tira essa parte de cima aqui, ó, pra fazer isso, ó. Pra sentar, curtir com a família, fazer piquenique. Como a gente tá fazendo aqui com as crianças, ó. Então, eu não poderia deixar de gravar isso. Deixar essa dica aí, você que mora em Mariporã ou nas proximidades. Tá certo? Lembrando, né? Sempre aquele recadinho, né? Preserve a natureza, leve seu lixo. Não deixe seu lixo de jogado. Observe ali que tem bastante coisas ali. A garrafa de água, enfim. Então, não esqueça disso, tá bom? Olha, tá vendo o pessoal aqui em cima também, assentado? Tem essa parte superior. Tá vendo ali atrás? Mas lá atrás, lá que eu tô mostrando aqui agora, é justamente o caminho que a gente vai chegar, fazer o pico. Ali também tem um vídeo que eu gravei, é... Da costela, no bafo, né? Costelaria. Eu tenho aí também na... No card aí, eu vou deixar pra vocês. Pra vocês verem que é uma opção também pra você que é almoçar. Muito bom local. Então, gente, olha só. Que gostoso. Então, pessoal. Daqui a pouco a gente vai... Dar mais uma andadinha, né? Mais alguns quilômetros pra gente chegar lá no pico do olho d'água. Um lugar, ó... Top demais, hein? Segura aí, hein? Daqui a pouco a gente vai estar lá. Pessoal, então... Só trazendo pra vocês aqui, você que quer vir aqui nessa praça. A gente já tá indo pra lá. Olha só o sol ali já, ó. Querendo se pôr lá atrás, tá vendo? A gente vai subir aquela montanha. Então fica aqui, ó. Bem próximo aqui a rodoviária, tá vendo? Tem um mercado ali. E essa praça fica aqui atrás, ó. Olha aí que maravilha. A gente tá indo agora lá pro pico do olho d'água. Fazer essa filmagem pra vocês de lá. E a gente tá indo pro carro. A gente vai fazer a rotatória ali, ó. E vamos pegar aquele caminho ali, voltando lá, sentido pico do olho d'água. Tá certo? Então, bora lá. Pessoal, você que quer curtir aqui, ó. Mora em São Paulo. Capital. Quer vir aqui em Mariporã. Você que mora na região norte, né? Guarulhos também. Essa região aí é bem próxima daqui. Enquanto isso, a gente vai matando a saudade aqui mesmo, né? Nas filmagens. Saudade aí de Ubatuba. Meu Deus do céu. Os dias lá devem estar lindos. Em breve estaremos lá, hein? Em breve, em breve. Fazendo mais vídeos, novidades. É isso aí, em breve. Então, pessoal. Fiz aqui a manobra, tá vendo? Eu quero mostrar ali pra vocês a placa, né? Então, uma dica aqui, ó. Você que tá vindo da Fernão Dias, né? São Paulo. Capital. Após o pedágio, já entra do lado direito. Na primeira entrada. E aí você vai sair nessa rotatória aqui que eu vou te mostrar. Tem a placa lá escrito Pico do Olho d'água. Tô jogando aqui na rotatória. Olha aí. Aí você vem... Tá certo? Deixa eu mostrar de onde você vai vir. Você vai tá vindo dali, ó. Do lado direito, tá vendo? Você vai sair aqui, ó. Quando você vir a do Fernão Dias. E aí você vem aqui, ó. E agora, olha só. Vou passar bem devagarzinho aqui, ó. Vai pegar a placa aqui, ó. Olha só. Pico do Olho d'água. Música É só o subidono, hein? Vamos devagarzinho Tô mostrando pra vocês aqui, detalhes por detalhes Pra vocês não terem erro Tem umas meninas aqui que tá vindo a capar, ó Mochilão nas costas Música Vambora Música Estradinha Subida bem Bem caprichado aqui, né? Bem caprichado de subida aqui, viu? Que rosado que dá a gente até surpresa um pouquinho, hein? É porque você vai subindo, né? Nossa! Vai subindo, você vai já Ó os carros descendo aí, ó Muda a altitude, né? É Então vambora Pus segundinha aqui no carro Vambora, você vai pegar o embalo Amor, não é igual as trilhas de Ubatuba, né? O bom aqui que é... É, asfaltado Asfaltado As crianças Olha a placa aqui também, ó Pico do Olho d'Água Vambora Vambora É umas curvinhas que tá aparecendo lá em Ubatuba Mas o bom daqui que é asfaltado Lá a gente pegou cada trilha de barrão mesmo Mas a última vez, aquela que eu peguei lá indo pra Praia da Fortaleza Tava ficando boa, né? Tava ficando boa, né? Tava ficando boa Provavelmente já vai tá melhor agora Já vai tá melhor quando a gente voltar É, tá vendo? Vambora Vambora Tô dando uma aceleradinha aqui É, mas dirija com cuidado, você viu, né? Que vem carro de lasco Curvas são bem... Curvas bem acentuadas Bem fechadas Ó, tá bem? Vai com cuidado Porque a gente não sabe quem tá dirigindo no outro carro, hein, pessoal? É verdade Presta atenção Bebê, não dirija Coloque sua família sempre em segurança Isso é verdade Isso é muito importante pra você fazer um passeio bem legal, né, amor? Sem risco Algum Algum, olha só que maravilha A natureza, né, que Deus deixou aí pra gente curtir Então, saiba curtir tudo isso Uma lombadinha e tome subida Essa lombadinha também é pra... Ferrar o pião, hein? Ferrar a suspensão A suspensão, velho É Fica uma lombadinha na subida Ai, ai, ai Olha, a minha neta tá falando que ela adora conversa Agora nós vamos pegar mais... Pessoal, eu entrei à direita ali, certo? Entramos errado Como é a segunda vez que eu venho aqui É Eu não tava tão craque no caminho Mas agora a gente já se localizou Eu até lembrei Que a gente não pegou nem um pedaço de rua de terra, né? Porque aqui quando você vem aqui no pico Não tem nada de terra Tem todas as placas, ó Informando o local Tá? Então eu só retornei ali, ó E voltei novamente aqui no caminho correto Estrada de asfalto sempre Estrada de asfalto sempre E aqui é natureza total Dias de outono, né? Então é um pouquinho mais frio esse horário Mas daqui a pouco a gente já sai no sol lá Já dá aquela esquentada Olha Então só lembrando, né? Tomar cuidado Obrigado Tem uns motoqueirinhos atrás aí Ó Nossa Deixa eles ir Não, não para não Mas ele quer o errado Se vir carro de frente Tá vendo, pessoal? É bom que a gente tá filmando pra você ver Vamos ter cuidado Tem que ter consciência Quem dirige tem que ter consciência Que você tá com outras pessoas no carro E coloca em risco outras pessoas Que tá fora do carro também, né? Essa curva bem fechadinha, pessoal Então de primeirinha De boa Quem sai pra passear, amor? Sai pra passear, né? Não tem pressa Não, não tem pressa Vamos curtindo a natureza O cheiro Que maravilha Cheiro de mato Olha só A Kimberly tá até espirrando De receber o cheiro Natural Natural A gente permanece na direita E vamos lá Opa Agora sim Agora já tá próximo Tem uns buraquinhos Tá vendo? Uma mão vai, uma vem Muito legal Olha que caminha Pessoal, a última vez que eu estive aqui Era R$10,00 pra você colocar no estacionamento Hoje eu não tô afim de pagar, não Então vou ver se eu estaciono Ó, barracas ali de camping Lá de esquerda É, aqui tem muito isso Pessoal que acampa aqui, né? Muitas pessoas vêm aqui Passam dois, três dias aqui acampadas Então hoje Vou ver se a gente consegue estacionar aqui Igual esses carros que estão aqui Tá vendo? Um pouquinho mais pra frente Nossa, quanto carro É, bastante carro É, porque já é aí Tô achando que não pode estacionar na nossa mão aqui, ó Direita, só na esquerda Exatamente E aí, tá vendo aí, né, pessoal? Já chegamos Estamos chegando Tem uma entradinha aqui E é isso aí Muita gente hoje resolveu fazer esse passeio, hein? Muita gente E não tem vaga, pessoal Pra estacionar o carro A gente vai dar um jeito aqui De colocar uma vaga Tá vendo? Tem estacionamento do lado direito Do lado esquerdo O pessoal comendo aqui, ó Comendo um lanche Lá pra baixo tem até vaga Mas acho que a gente não vai conseguir Contrar uma vaga lá Eu vou deixar vocês aqui Então, pessoal Nós acabamos de chegar Eu vou deixar minha família aqui Vou estacionar o carro ali embaixo E a gente já Volta pra mostrar pra vocês aqui Essa beleza Tá vendo? Aqui, ó Camping Aqui é camping, ó Você vem e estaciona Tá certo? Olha aí E hoje vai ser bonita a coisa aqui, hein? O negócio vai ser bonito Muita gente aqui hoje Então, pessoal Nós estamos aqui Estacionei o carro aqui Tá vendo muita gente aqui Estacionando Muita gente chegando Eu acredito, pessoal Que a gente vê num dia bom hoje Que tem muita gente aqui E a gente vai ver Esse pôr do sol Hoje maravilhoso Então É um atrativo Tá vendo? Aqui nós temos aqui, ó Uma opção de passeio De diversão Muita gente mesmo Olha aí, ó Pessoal aqui, ó Brigando por vaga, né? Ali tem alguns estacionamentos pagos Eu não vi o valor A última vez eu paguei 10 reais Eu acredito que hoje Deve estar um pouquinho mais Então Chegando ali próximo Ali eu vou mostrar pra vocês A gente vai subir Um pouquinho andando Além de a gente fazer aqui Um exercício físico, né? A gente vem E acaba vindo Curtindo aqui A natureza Então, pessoal Vai ser top Aqui, hein, mano Hoje, hein? Vai ser bom mesmo Aí, ó Deixa eu entrar E vir aqui pro lado direito Pra mim não atrapalhar O pessoal Que tá subindo Tá certo? Tem um cara Que deixou um carro aqui Na mão dupla Então A entrada tá logo ali Deixei minha família Já acomodadinha ali Como eu faço sempre, né? Então vamos lá Enquanto isso aí Vocês vão Usufruindo, né? Vendo aqui Essas imagens maravilhosas Muito gostoso Outra vez Mas eu coloquei o carro Aqui do lado direito Olha só aqui, ó Que bacana lá E aqui, ó Como eu te mostrei Aquela hora no carro É o camping Ó, tá ali, ó Moto e carro Continua dez reais Mas eu acho que Se você for passar a noite aqui Pra você acampar É vinte e cinco Pelo que eu vi ali Tá certo? Então vamos lá Vamos lá É o que eu falei, né amor Hoje parece que A gente veio no dia certo, né? Vamos aqui Pelo caminho do carro Olha só Então pessoal Vocês já vão vendo Por aqui já Essas imagens Olha aí, ó A Fernão Dias Lá embaixo Deixa eu dar uma mexidinha Aqui no meu pau de céu Fica dar uma levantada nele Pra ficar melhor aqui Vamos lá Mexer aqui, ó Olha isso, gente Olha o tanto de carro De pessoas que tem aqui Já subindo Então a gente vai subir Tô com o meu pessoal aqui, ó E a gente vai se aventurar Hoje aqui nesse lugar A última vez que eu estive aqui O pessoal tava com o meu drone Eu levantei o drone Eu tenho até as imagens Lá de drone Eu vou pôr aí pra vocês também Um trechinho Na hora de eu fazer a edição Tá bom? Pra vocês verem Que bonito que é aqui Depois nós vem na balança Tirar foto Tem a balança aqui O pessoal tira a foto Tá vendo? Eu vou dar uma pausa aqui, gente Que eu vou tirar uma foto Então, pessoal Paramos aqui pra tirar foto Olha o solzão lá, hein Que vai descer já, já Então, olha só Que lindo demais Paramos aqui pra tirar uma foto Filmar aqui nessa balança Olha só que lindo Olha só, pessoal Que maravilha Olha isso A altura que a gente tá, hein Muito alto Deixa eu tirar uma foto agora Da família Então, pessoal Continuamos subindo ali Paramos ali um pouquinho Pra tirar uma foto Naquela balança E olha só Muita gente aqui filmando E hoje o dia Promete aqui, hein Não sei se vocês estão conseguindo Ver no vídeo Mas tem uma galera aqui O pessoal vem tudo curtir aqui A última vez que eu estive aqui Eu subi aqui nesse lugar Onde eu tô indo Que é um dos lugares mais altos Que tem aqui no pico Então, vamos lá Ventinho gelado Muita gente filmando, hein, gente Muito Muito louco Muito louco mesmo O pessoal contrata, né As empresas vêm aqui, ó Pra fazer as fotos Tá certo, né Minha esposa Minha esposa tá aqui subindo nessa pedra Corajosa Eu não vou conseguir, não Olha lá Pra tirar foto Olha aí Pera aí Que eu vou tirar foto E aí, pessoal Tem muita gente que vem aqui Contrata, né Como eu tava falando Tem um drone aqui em cima de mim Tá vendo? Saudade do meu Ai, Jesus Não vejo a hora, gente De poder comprar outro Porque Um drone, cara Hoje Principalmente nesse ramo Que a gente tá aqui É essencial Não tem como não ser essencial Tá vendo aqui, ó Aí, ó Descendo aqui Tá vendo? E aí, gente Olha só O Porto Sol tá quase, hein Hoje nós vamos Se segurar aqui Pra poder finalizar O Porto Sol Lá atrás da montanha Lá, hein Vai ser maravilhosa As imagens Que nós vamos hoje Deixar pra vocês aí Incentivar vocês A virem nesse passeio Maravilhoso Pico do Olho d'água Que fica em Mariporã Tá certo? Então é isso aí, ó Olha lá, pessoal Como já tá ficando aqui A parte Do Sol Já tá quase entrando Lindo, né Eu como vô, né Vim buscar aqui A roupa da minha netinha Do meu netinho Que fez frio aqui agora, viu Tá esfriando bem Aqui na região Mas olha só que lindo Que tá ficando lá atrás Maravilhoso Pra ver o Porto Sol Olha lá Que me tá ficando Que me tá ficando lá Que me tá ficando lá E aí Tchau, tchau. Tchau. Olha lá, pessoal, quase finalizando por só os últimos minutos. Vai entrar o sol, hein? Vai entrar, vai entrar. Entrou. Olha lá, se escondeu. Lindo, né, gente? E olha só, mais uma vez. Quero mostrar pra vocês aqui o tanto de pessoas que tem aqui, ó. Olha só. Uma galera absurda aqui, ó. Com o mesmo propósito de ver aqui o pôr do sol. Então, pessoal, finalizamos aqui mais esse vídeo. Quero pedir pra vocês aí nos ajudar, se inscrever no canal, atingir os mil inscritos. Estamos quase chegando lá, pessoal. Então, compartilha, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.